E aí família, se liga, eu tô aqui com meus filhos aqui, eles vão pedir um likezinho de vocês nesse vídeo, vai! Faz assim, dá o like! Dá like! Isso! E agora eu vou entregar também as skinsinhas do pessoal que participam no meu site, vamos ver o que o pessoal vai ganhar hoje, se liga só! Alaguí! Nunu Robótico pro Vitor Cardoso! Pedalhos Colegial pro Six! Gnardia Nevado pro Hearts! Fica na pá, fica legal! Vai, vai, vai! Vai lá o próximo! Serra, nós vamos brincar! Próxima skinsinha para Catarina, Noite Infeliz, para o Jonathan Gabriel! É o Lucas Neb? Vai, Lucas Neb! Vamos ver, vamos ver a Mumu, jogos de inverno! Zé curtiu o verão, é esses que é a mais brava que tem, sabia? Eu quero sair! Tá bom, você conhece o Chapolin Preto? Japão em preto ganhou o Riot Graves Olha lá, parece policial, não parece? Então, família, essas foram as skins de hoje Então, se você quiser alguma skinzinha, quiser participar também Do sorteio, para de falar um pouquinho Deixa o papai falar Participando do sorteio, que tá aí na descrição E tem também os créditos que você pega aí 105 créditos, só que hoje eu vou deixar uns 7, 8 créditos Vamos ver, depende do meu humor hoje Quantos créditos você quer? 7 ou 8? 7 ou 8? 10, então? Então, tá bom, 10 créditos hoje, fala assim, meu filho que pediu Então, você vai participar lá, que é sucesso Mas quando tiver lá no site, ajuda com os alunos E não esquece, tamo junto, fala assim, tamo junto Tamo junto Fala aí, galera, hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, família E dessa vez, mano, Nunuzada, mano, na Jungle Vou trazer um full AP, que faz tempo que eu não trago, né? Não é que faz tempo, né? Eu trouxe, porém, é o antigo Nunu Esse aqui é o novo Nunu, né, velho? O Nunu e o Willamp Que no PBE, né? Eu trouxe ela no PBE, servidor de teste, lagadaço Eu trouxe ele numa build que eu acharia que daria certo Pro Nunu E só que muita gente me pediu Rodil faz AP pra ver se dá certo Se a bola vai dar dano Então eu vou trazer esse Nunu Com a bola full AP e predador nas runas Na verdade, eu acho que vai dar muito certo Só que tem que jogar de um jeito diferente Tem que jogar de um jeito mais suave Porque é fácil de desviar da bola do Nunu Não é tão difícil, é fácil, tá? Se o campeão for um campeão móvel Ele vai se desviar Por exemplo, a Vayne mesmo Ela vai estar correndo Na hora que eu estiver perto Ela vai usar um rolamento pro lado O Yasmin vai rolar pelos Minions Não vai pegar Então eu acho que na hora de pegar uma série mesmo Ele vai jogar um QN em Minions Não vai pegar Então é complicado Mas eu vou tentar fazer alguma gameplayzinha Uma gameplayzinha básica pra vocês Desse Nunuzinho em full AP Suavidade, família Eu tô com parceria com a Hawar, né? Como sempre E com a K-Racing Hawar que é de PC E a K-Racing que é de cadeiras Cadeiras Gamers Só vai na descrição que é sucesso Tem meu cuponzinho aí Bom, vamos lá Vamos batendo aqui Poderia ter esperado um pouquinho mais, né? O... O meu... Peraí, deixa eu morder Poderia ter esperado um pouquinho mais O meu Q, né? Pra dar aqui no bicho, né? Que ele reala um pouco, né? A bocada Vamos a bocada Mas não tem problema Vamos vir aqui pro... O Aronga top Dois minutos nasce Bora fazer a bola Muito bom Dá uns tapão Tá vendo que ele dá um tapão meio que... Que enclive ataque Que é tipo num arco na nossa frente É um daninho em área isso aí, tá? Bora O Q, o Zab tá lá no top Pegou o crede justamente pra gente fazer aquele combinho Meu Deus, mano Eu fui usar o bagulho e tá na parede Nossa, morreu Eu trolei Falei que ia Mas trolei na bola Mano Eu usei a bola Já que eu tava aqui Eu tava perto da parede, velho Virado pra parede, mano Mano Que merda, velho Trolei a Koguzada Na real, velho Trolei muito Mas tem problema Vou voltar lá Vou voltar lá Pra me redimir com o moleque Kogu Ó, se apertar o Q O Q não O W A bola vai, tá? E vamos tentar tá aqui Ligando aqui lá No top Porque na moral Isso aqui Isso aqui Não pode ser assim não, cara Bora Agora vai certo, hein? Vai matar a Koguzada não, pô Quer puxar? Bora puxar Me redimir com o moleque Kogu Eita, o bagulho O bagulho passa reto nos Minos, tio O bagulho passa reto nos Minos, família Eu acho que só para na catapa, né? A bola É verdade Pelos Minos pequenos Ele só vai passar mesmo Vai dar o dano Não vai explodir Bota a mobility Vamos que vamos, mano Essa botinha aqui Vai ser a alegria Eu Vou fazer tipo uma build de Recarim Quando eu faço Recarim Aquela build corredora Já volta para a base fazendo a mobility O bagulho é louco Bom, é uma asteria Vamos ver se ele roubou minha jungle, né? Não roubou Ó Quando bater no grandão É isso mesmo Quando bater no grandão Quando bater no grandão A Kaquita estaca Bom, eu vou para o meu W Como eu estou fazendo for a P Tem B.O. não? Bater na parede aqui, né? Para a bola dar o dano Suave Cara, e aço com o Vayner no bot? Se acertar o que? Deus, né, mano? Olha que dá bom isso aqui, velho Não vai dar bom não Já sei ligado que eu estou aqui E aqui também não vai dar bom não Vou para o top Olha lá para gankar Eu estou de mobility, mano Vamos aproveitar que eu estou de mobility Eu vou gankar, velho Só bora Muito bom Usei a bolinha TPzinho dá ele, velho Sai de rolê, mano Ele não Aqui Vamos usar a nossa bolinha aqui Muito bom Dá um tapa aqui Usa o Q aqui E vamos de base, né, velho Apesar que a N está nível 6, hein, Febre N nível 6 contra nós é rajada, né, mano? Que eu vou gankar Ela vai meter o Tibbers em mim E vai dar banana Deixa eu usar meu Ezinho Meu Ezinho Eu jogo essas bolinhas Tá, 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 tá Tá, 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 tá Se pegar os malucos Em 3 alvos diferentes Eles estiverem perto de mim Na hora que estoura aquele Aquele gelo em mim É... Na hora que estoura o gelo em mim, né Os caras vão ficar presos Os que eu joguei o meu E, tá? Basicamente isso Meu W é a bola Meu Q Eu uso no inimigo Ou no bicho da jungle Vai me voltar à vida Muito simples de entender E vamos comprar isso Por que que eu comprei separado? Porque eu quero mais AP E eu quero esse T aqui Pra eu regenerar um pouco mais de vida na jungle Tá Não comprei o de mana Porque eu não preciso Esse aqui de mana Poderia ter comprado Mas eu não preciso Vamos que vamos Ó, já pode usar o W aqui E vai até chegar no red, tá? No começo assim Ô, ô, ô Opa Opa, opa, opa Rapaz Olha como o pessoal vai Aceita nível C já Tá, mano Na moral Meu Deus Meu Deus Deu bom demais, velho Mano, eu flechei Pra justamente dar o dano Da passiva que eu falei pra vocês Tá ligado? Ai, meu amigo Aí se atirar, né Aí se tá atirando, hein Dá pra fazer um dragãozinho Bora Não vou usar meu W Vou usar um auto-ataque aqui, ó Só um auto-ataquezinho Usar um Q Pra encher pouco minha vida Cabrão, hein Provavelmente A gente vai fazer isso aqui mesmo Deu bom pra nós Não vou usar meu golpear, não E bora que bora usar a bola aqui Vamos lá na nossa comamera Se liga, ó, ó, ó E bora Deixa eu ver o negócio aqui Hum, não tem oito da jungle Vamos vir pra cá É rude mesmo? Ele levou o boa na conta Levei, levei e bora a conta Levei Vem cair na neura aí Os cara é foda, né, velho? Ô, namorado Eu vou voltar Eu queria voltar Só vou fechar e tentar jungle, cara Nossa, eu vou tentar fazer alguma coisa lá Que eu não sei Por isso não vem o Mastery aqui, né, mano E tentar dar um invidia em mim Botar a base Vou pro top Bora de ult top Bora de ult top Vamos ver se o cara vai voltar lá O cara voltou, mano Não, 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 não Deu B, parece Morreu Yasuo N, A, Q V, N morta Nossa, tio Tava olhando o XSQ dele lá no bot Demorou O Goku tá querendo combar comigo Vamos ver como é que vai ser o combo Darius, Mia Suave Se você pudesse fazer qualquer coisa O que você faria? Tô tá atrás da doendo Vai, vai, vai Bora, bora, bora Vai Nossa senhora O Deus não vai matar Meu Deus Vou morrer Ah, mano Era só comer um bichinho Onde a torre veio e me pegou, cara Isso é uma puta De uma mentira, velho Era pra ter comido bichinho E saído Mas tá em bases, né Vamos comprar lá aquele nego aqui Vamos que vamos agora Ah, Q Mano, tu tá carente O cara tá tiltado, velho Vamos que vamos Dá pra voltar no bot No top de novo, hein O Goku foi dignidade Foi dignidade Vamos chegar lá Vê o que a gente faz Mas ele é nível 7 Cara Eu escutei uma ult Da Morgana aqui Falou Strike Tchum Vamos pro bot Calma Vamos fazer esse aqui Primeiro Eita Matou o Yas Eita NA Yas Pelo amor de Jesus Cristo Até que vim pegar um Yas Que parece o Yas Da minha solo Coloquei Bora que bora A bolinha já tá dando dano Em família Queria falar Não Mas o bagulho já tá Meio azedo pros caras Eita Bate aqui Dragãozinho montanha Daqui a pouco E eu tô Muito forte Bom Vamos fazer o seguinte Onde se dá pra fazer a curvinha aqui Meu Deus Não fez a curva Achei que seria mais fechadinha Botar o mouse mais fechadinho Não Vixe Foi solado Darius é o campeão milindroso Tem que tomar cuidado Com esse campeão aí Vou tentar fazer alguma coisa aqui Família Vou tentar fazer alguma coisa aqui Tem o flash Tem o tudo Ah mano Como assim O cara me jogou pra longe Mano Muito bom Fudeu Falou cachorro Vai patricianinha Só bora Eita Morreu Ainda bem que a Morgana Tava de reloginho aqui Tipo Que eu vou te falar Ia falecer Meu combo Eu tinha terminado Meu combo todinho Uh Ha 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 Bora Bora pro dragão Eita A Morgana morreu N flash Cara Tem o Master Divina aqui Ele tá no nível 9 É só botar esse moleque pra fugir Toca ele Toca ele daqui Que bagulho é louco Olha ele fazendo o blue lá E foi Olha como eu vou Vou pegar impulso aqui Olha como ele vai Olha o aço O problema é que a tela fica travada Não gosto de que a tela tá travada não Suave Trissania pegando alta skill Vou pro mid também Então Olha como eu vou Falou Ai meu Deus do céu Tanque o bagulho Eu tô num full AP Mano Não posso ficar tancando assim não Porque a Kaquita está Bora Bora de bolinha Tô gostando de castar essa bolinha Eita Nossa Quase que pega ali Suave Mas eu vou fechar um rabadão A hora que eu voltar a base Aí 3.600 Família Na moral No famoso drift Bora que bora Ó Mais um AP no Q Best magia Of the Malaysian City E gira Ó Gira 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 Nossa Dá uma olhada no Iaço Dá uma olhada como ele vai Dá uma olhada como ele vai Eu vou tentar fazer o drift Mano Só de teste Ah É muito difícil Tá bom Eu não ia usar o ult não Mas O brand pegou Ia estourar a passiva Eu falei Ah mano Quer saber Eu vou de base Vou fazer o rabadão Posso fechar a Mejai? Posso fechar a Mejai O cara Triciano tá batendo rápido Pra porra Já tá mal forte Ih Já destacou a Kaquita Mano Vamos fazer aqui O rabadão Rabadão Olha aqui Desse jeito Os caras Vai dar Surrender O famoso Couriço O famoso Couriçal Bora Vem pra cá Repórter Iaço Por favor O cara já tá tiltado Com o Iaço Padrão né Padrão Brasil Bora Bora family 417 de AP A gente dobrou o AP Que a gente tinha E agora A tendência é a gente ir pro mid Ver que a gente é pronta Né mano O que é que eu jogando assim Não subo de hielo Hehehe O pessoal vai Vou ter que fazer drift Pudeu galera Só daqui Vejo do caralho Olha o bagulho Voltou a vida Tio Oxi Tá parecendo um Darius Ah essa dor Nem vou usar flecha Nem vou usar flecha Que não dá tempo Caraca Maluco Vou fazer minha Mejai Agora Isso aí Isso aí Tá chamando Mejai Quando acontece isso É porque Tem que fazer Mejai Quando você começa a morrer assim Tem que fazer Mejai Pra você parar de morrer É ao contrário Se você não tá morrendo E faz Mejai Você morre Se você Não tá morrendo E faz Mejai Você morre Se você tá morrendo E faz Mejai Você para de morrer É um bagulho meu Que é inverso Invertido Vamos fazer agora Esse item aqui Pra gente ganhar Move Speed Eita Brasil O Bredd tinha ult Poderia ter ultado Dá uma olhada Como eu vou Se liga família Dá uma olhada Como é que eu vou Agora no mid Aqui Clad tem ult 21 segundos Então vamos fazer Aquele campo ali Vamos ver se dá Pra fazer um Drift aqui Da hora Os Drift da vida Né tio Eita Brasil Ah mano Pelo amor de Deus De novo Soltou o Dardom em mim Cara Pudeu Tem como Eu vou andar Porque é o seguinte Tem sedento E tem esse item aqui Se ela ativa Andando em mim Eu não ando mais No full AP E toda vez que eu Ultar a Vayne Morreu né Darius Nossa Toda vez que eu For pra cima da Vayne E eu ultar Ela vai jogar o Dardom Em mim Vai jogar eu pra longe Ela tá Azedando meu combo Na verdade A Vayne tá azedando Meu combo mano Dragãozinho infernal Esse dragão é bom Aqui sim Que hein velho Fiz a Mejar Agora Morri já duas vezes Seguida aqui Esse Dardom vai azedar Meu rolê Só fizemos o Dragon Foi pra 484 de vida Ou 512 de AP Lógico que você ainda A base Tem o Move Speed Vai diminuir Por conta da minha runa Deixa eu criar Minha bolinha aqui Que é o seguinte Bora aqui Olha que delícia Olha que delícia Só um pouco do CDR Mais rápido né O Nuno usado Aqui né mano Tô chegando O Kogu Como o Kogu vai Dá uma olhada Como o moleque O Kogu vai Tá tirando Tá tirando Deixa eu morder o bicho aqui Eita o Kogu ganho de vida Olha o outro ali Esse aí Na minha cidade Esse aí chama O famoso Disney Não sei pra vocês aí Vamos ativar aqui Meu predador Vou buscar os caras Lá na base Esse aqui é o outro Esse aqui Não é Disney não Esse aqui é Hopi Hari Esse aqui morreu Zedou Bora, 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 bora Bora, bora, bora combate Eita Eita Zedou Olha o Kogu Como ele vai Vambora Eita Como eu vou Olha como eu vou Eita Deu bom Ah, meu Deus do céu Peguei o Master Johnson Olha como ele vai Ah, esse eu dou pra você Caiu no bait Nos mais ruim Oh, vou fazer o barãozinho Vou fazer o barãozinho Barãozinho, barãozinho humilde Meu Smite É o meu golpear Eita NA Bola Bagulho Mano, na moral Parece aqueles Vectra antigo Meu Nuno Parece aqueles carros antigos Que você esterce O carro não vira Tá ligado Bagulho é muito doido Aí tá tirando, né Aí neguinho tá tirando, né Tô querendo pegar aqui Meus negócios Que fazer os Meus negocinho Nego Fica tirando Caramba, cachorro Opa Deixa eu morder aqui Xa Mano, meu cachorro Não pode passar ninguém Na rua Aquele lado Eu nunca vi Qualquer dia Eu vou mostrar Na gameplay Bora Fechamos aqui Esse 3D Move Speed Olha como eu vou Só bora Family Mano, pega o nível 16 Pra fechar a gameplay Com que estilo 10, 13 10, 3, 14 Com 16 na mesa Vamos ver se faz o Drift De novo aqui Olha Parece um carro velho Que não dá Drift, velho Aquele carro enferrujado Bora Meu Deus Eu precisava desse item Estacado, né Mas, né Devagar, Willen Assim você vai fazer Um avalanche Antes de mim Ih, tá como eu vou O bagulho é da hora demais Eita, tá rolando treta aqui Tá rolando treta aqui Não Tô tocando É a torre aqui Calma aí 3, 5 segundos Olha como eu vou Família Ó E foi Aí faleci, né Porque, né Tô querendo meter o troll E eu vou mostrar Que vai Ó a venha, ó a venha Ó a venha no kite Ó, ó E foi E o Yas tá indo Meu Deus do céu Olha o dano E pegou o Taro O Taro, meu Deus do céu O Yas Como ele vai Zero dano Olha o quanto de barreira Que o Kogu encheu Que que é isso aqui, velho Ah, no Kled é muito broken, velho Aí Kogu cobrou o quadra Fala tu Kogu pode até ter um GG Bola de novo Bola de novo no mid Bora lá, bora Ó, tem um dragãozinho Outro montanha Se quiser fazer também Mano 1067 de ouro Com meu nunuzada 12 na Mejai Porque eu morri, né Aí Tô jogando o que eu sei Olha como ele corre Fui putaço Vamos lá no dragão Rapidinho Fazemos o famoso drift Ô, na moral O bagulho parece um caminhão Pesado, velho Parece uma carga pesada Siga bem caminhoneiro Quando eu assistia Assistia Siga bem caminhoneiro Ó, ó O bagulho não vira Não vira Parece Um caminhão Pesado Não vira não O bagulho não vira Parece um caminhão pesado, tio Treminhão Parece um treminhão Eita, pô E foi, moleque Bora, Kogu Olha como o Kogu vai Aí tá tirando Pera, mano Ah Que Depois dessa Eu vou pro mid, mano Olha, eu tiltei Aí DNA Dano Nada, né Tiltei, velho Pelo amor de Cristo De novo a bola De novo a bola Bora De novo a bola Ah, morreu todo mundo Vai nascer ninguém Se liga Eu vou jogar a bola lá dentro Vou jogar a bola lá dentro Aí você Mas ele tá tirando, hein Toma a bocada Bora Vai a bola lá E bateu Bateu é gol Bateu é gol Família, vamos quando por aqui Vamos ver o nosso dano total De nunuzada Primeira vez que eu faço Fua P E depois o PB É a primeira vez que eu jogo Detalhe Parece um caminhão Pesado Um treminhão, velho Pra girar a bola Pesado demais Pelo amor de Deus Imagine Tô pensando aqui Conversando com um amigo meu Imagine, mano Se o O O Nunu Ele fosse igual O O Tuscar Do Dota Na época que eu jogava O Tuscar tinha um bagulho de bola também Só que ele levava os campeões Junto na bola Imagina se o Nunu Levava os campeões Junto na bola Estourasse lá na hora E dava o dano Nossa, ia ser muito broken Pelo amor de Deus Cara Vou honrar aqui E aí família A sabidade com vocês Vamos dar um serviço Para o pessoal Que participou no meu site Se liga só Na rapaziada Vai que é seu amigo Que ganhou um salvezinho Sabe pro The Overcast Sabe pro Mano B2 Sabe pro X Mega Teteste Sabe pro Arca Leon Sabe pro Yoji Kuni Sabe pro 3X Quer dizer Extreme Look Extreme Look E a nossa família Tamo juntão Né A Maisinha Vamos ver o nosso dano total Que a gente deu Ó 13, 4, 17 Ficamos com um S Zinho mais Trolando 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 muito Por incrível que pareça Demos aqui 24 mil de dano O Credão ainda deu 38 Mano Tô achando o Cred Muito quebrado Sério Quase todas as partidas Tô banindo o Cred Se o cara Bane a Karen Que eu dou banindo a Karen Se o cara Bane a Karen Eu bano o Cred Tá muito broken Quem pega Tá ganhando partida Tá muito escroto Esse campeão Só a família Vou ficando por aqui Então espero que vocês Curtam esse gameplay De Nunozada Full AP Se gostou Deixa o like Que é muito divertido Essa gameplay Se não é inscrito Se inscreve no canal Como eu sempre falo Tô com parceria Com a Car Racing E com a Hawar Que é PCzinho Muito bravo Tem meu cupom aí Na descrição Só utiliza lá Que você vai ter O descontinho E se você quiser Participar também Do meu site FestindoRodinho.com.br Você vai ter a oportunidade De ganhar skinzinha Tem um sorteio Sempre na descrição Todos os comentários Da descrição Tem um sorteio De graça Tem um cupomzinho Pra você participar No meu site E eu também faço Live na Twitch.tv Quem quiser E tem também Minhas redes sociais Quem quiser me seguir Em alguma rede social Pra saber Que eu tô fazendo da vida Então é isso família Gameplayzinha Pra vocês Espero que vocês tenham curtido E eu vou ficando por aqui Tamo junto Missurado Valeu Fui